Garrafas estampadas com poesias. Esta é uma das atividades do Projeto Transvê, que está completando 5 anos. Aqui no estúdio a gente recebe o presidente do Projeto, Anderson Valfré. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, Aline? Tudo joia. Anderson, muita gente não conhece o Projeto pelo nome, mas já passou por uma dessas garrafas pela rua, né? Como é que esse Projeto nasceu? Como ele funciona? Bom, Aline, realmente esse é o ponto, né? Muita gente conhece e não sabe de onde que vem. O Projeto começa aqui em Ouro Preto, em 2014, de uma influência que eu tive do Manuel de Barros, um poeta matogrossense. O poeta tem a seguinte frase, o olho vê, a mente revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Daí que começa tudo, então eu começo a pensar como transver o mundo através da poesia e chego nessa ideia da garrafa. Como que você chegou nessa ideia? Por que a garrafa? Por que a garrafa? É uma boa pergunta, muita gente faz essa pergunta. Eu cheguei na ideia da garrafa porque um dia eu estava visitando uma amiga na cidade e eu vi uma garrafa long neck, uma garrafa long neck com TNT e tinha flores na garrafa. E eu achei que muito interessante, eu pensei, pô, ela está transvendo. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei, poxa, vou experimentar a garrafa. Aí catei umas garrafas nas ruas, comprei um jornal, só o primeiro. E aí comecei a experimentar, deu certo. E o bacana de usar a garrafa é o seguinte, Aline, é que a gente reutiliza os jornais usados e garrafas long neck que vão parar no lixo, na rua, no meio ambiente. Material reciclável. É, o foco é esse. Então o projeto tem uma abordagem sustentável. Como é que foi a distribuição da primeira garrafa? Foi aqui em Ouro Preto? Tem alguma história marcante aí? Tem, tem. Fui aqui em Ouro Preto, eu preparei 30 garrafas, fui para a Praça Tiradentes, né? Comecei aqui na cidade, então na Praça Tiradentes. E eu estava na Praça Tiradentes lá, né? Vinha um, vinha outro. Ah, o que que é isso? É pinga? Isso? É aquilo? E eu falava, não, é poesia em garrafa. Gostou, leva. Nem tinha nome o projeto, eu estava começando a coisa ainda. Era distribuída mesmo. É, eu deixava ali, a pessoa chegava, lia, gostava, levava. Até que um dado momento chegou um rapaz, né? Começou a olhar timidamente, falei a mesma coisa. Aí ele pôs a mão no meu ombro e pediu para ler a garrafa, né? Falou, você lê esse poema aqui para mim? Esse poema aqui é minha vida. E aquilo me tocou muito. Eu falei, é claro. Aí fui ler o poema para o cara e aí nisso eu quase chorei e ele quase chorou. O poema tocou ele muito. Era um poema que eu falava da realidade de mendigos e tudo mais. E esse cara começou a contar a vida dele para mim ali. E depois ele começou a chamar uma pessoa ou outra ali na praça para vir olhar o projeto. Depois ele pegou a garrafa, pôs debaixo do braço e perguntou, pode levar mesmo? E saiu com a garrafa, nunca mais ouviu aquele homem. E hoje eu costumo dizer que isso foi uma afirmação divina, esse ocorrido assim. Um estímulo para continuar. Uma confirmação mesmo, assim. Uma confirmação, olha, está no caminho certo. E o objetivo é esse? Tocar pessoas através da poesia? Exatamente. Esse é o objetivo. A gente vive numa realidade difícil, por diversos contextos. E a gente vive num tempo rápido. A gente, todo mundo atribulado de coisas. E eu acho que a poesia pode salvar. Como diz um grande repentista brasileiro, que é o poeta, enfim, fugiu o nome dele aqui agora. Ele fala muito que a poesia transforma. Ele fala muito que a poesia transforma e realmente a poesia tem esse poder de transformar. E o nosso objetivo com a garrafa é isso, é afetar a pessoa através de algo diferente. Então, o que o Manuel já diz, transver o mundo com algo simples. Esse é o objetivo, algo simples. E durante esses cinco anos, quantas garrafas já foram distribuídas? Olha, a gente já passou por mais de 15 cidades pelo Brasil. Já foram cinco estados e 5.600 garrafas compartilhadas. Já tem garrafa em outros seis países. Estados Unidos, Portugal, Argentina, França, México. O ano passado, o projeto recebeu um prêmio em nível internacional, que foi o troféu Green Nation, que é um troféu no campo sustentável, dentro do 8º Fórum Mundial da Água em Brasília. É um clima. Com um documentário do projeto, que está disponível no nosso canal, quem quiser ver. Como é que você escolhe as poesias? Olha, e tem um processo que é o seguinte, né? O projeto foi crescendo. Hoje, o projeto tem quatro frentes de trabalho. Além das intervenções poéticas, a gente faz oficinas literárias, produções culturais e workshops para empresas. Mas, o nosso foco esse ano são as intervenções poéticas no aniversário. E, todo ano, no aniversário, a gente abre um edital para receber poemas. E o objetivo é colocar todos os poemas que a gente recebe. Tem algumas pequenas regras. Cada poeta pode mandar até 15 poemas. O poema não pode ter mais que 10 linhas para caber na garrafa. Então, todo mundo que tem uma poesia pode participar desse projeto. Pode. Não precisa dizer, ah, sou poeta. Qualquer pessoa pode mandar. É muito gostoso esse envolvimento das pessoas. E, falando em aniversário, este final de semana tem alguma intervenção? Conta com a gente. Temos bastante intervenção. Estamos comemorando cinco anos, agora no dia 13. E o objetivo desse ano, do aniversário de cinco anos do projeto, é fazer uma intervenção em nível nacional. A gente, minha equipe, hoje nós temos uma equipe de pessoas envolvidas com o projeto, espalhada pelo Brasil. E a gente vem amadurecendo essa ideia de fazer uma intervenção em nível nacional. E, para isso, foi feito um cadastro via site. Então, quem quisesse fazer uma intervenção em sua cidade, ela lia o regulamento, se cadastrava. E aí, a gente foi dando toda a orientação. Bom, foram 24 cidades cadastradas, porém serão 20 cidades apenas que irão receber a intervenção. Tivemos alguns contratempos em algumas cidades, imprevisto. Mas, ao todo, serão 20 cidades que vão receber as intervenções poéticas. E vão ser em torno de 1.500 garrafas colocadas nas ruas, nesse sábado, em 10 estados pelo Brasil. Quem quiser participar aqui em Ouro Preto, como é que faz? Basta chegar lá na praça? Basta chegar lá na praça? Basta, é assim, é muito difícil. Você chega, lê, o gostou, leva pra casa. É simples assim. Então, aqui em Ouro Preto, já devem conhecer muito esse projeto. Já fizemos por vários pontos da cidade. E, no aniversário agora de cinco anos, a gente vai fazer na pracinha da Balquisita, que a gente nunca fez, e na Praça Tiradentes. Então, nesse sábado, a partir das 13 horas da tarde, aqui em Ouro Preto, em outras tantas cidades pelo Brasil. Se a pessoa está interessada em saber se tem alguma cidade que tem conhecido, é só acessar o evento no nosso Facebook, na página da Transvê ou no nosso Instagram. Em ambos locais, a gente tem a lista de todas as cidades e estados que vão receber a intervenção pelo país. Tá certo. Anderson, obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Aline.